Após informações de que Dorival Júnior poderia ser anunciado domingo após a partida contra o Havari pelo Campeonato Brasileiro, fontes ligadas ao clube afirmam que Rogério Senna está muito próximo de fechar contato com o Cruzeiro para os próximos anos e ser anunciado nos próximos dias. Aguardem novas informações aqui no Informativo Brasil.